Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição. Faltam poucas horas para o fim deste feriado de Proclamação da República e a região leste registra acidentes rodoviários. No Vale do Aço, dois mortos e um ferido em duas batidas em menos de seis horas. E por falar em trânsito, a PM rodoviária apreendeu um carro de luxo novinho na LMG 259. Os ocupantes estavam só 2 mil quilômetros fora do trajeto anunciado à locadora. O calor dos últimos dias é um convite ao banho de rio ou cachoeira. O Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os perigos de abusar da conveniência e acontecer o pior. Atenção às dicas daqui a pouquinho, tá bom? Tudo isso agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.